A ditadura militar durou 21 anos no Brasil. Neste período, muitos brasileiros foram presos ilegalmente, torturados, mortos, esquartejados e alguns deles, os corpos, até hoje não apareceram. É por isto que o Congresso Nacional, atendendo a uma iniciativa da presidente Dilma, aprovou a Comissão da Verdade, que tem o objetivo de investigar e passar a limpo esse período da história brasileira que suprimiu a democracia. Nós, na Comissão de Direitos Humanos, criamos a Comissão da Verdade, Memória e Justiça, coordenada pela deputada Luísa Erundina, que tem o objetivo de acompanhar a Comissão da Verdade, de fiscalizar, ajudar a sociedade brasileira a esclarecer o que ocorreu nesses 21 anos da ditadura. Portanto, o povo brasileiro tem que se juntar, tem que dar as mãos para que a gente saiba o que ocorreu, descobrir aonde estão os corpos desses brasileiros que desapareceram, para que as famílias possam viver em paz, mas, sobretudo, a Comissão da Verdade olha para o futuro. Nós queremos, com esse trabalho, acabar, impedir que no Brasil haja, daqui para frente, regimes ditatoriais. Em todos os países do nosso continente, aqueles que praticaram ilegalidades, que mataram, esquartejaram, esconderam os corpos, foram para a cadeia. Aqui no Brasil, não se está querendo isso, está se querendo simplesmente descobrir o que aconteceu, passar a limpo esse período obscuro da história brasileira. Portanto, participe, dê informações, denuncie, pressione, porque é preciso que o Brasil conheça a sua história, sob pena de ficar essa angústia e esse período nebuloso da história do Brasil. A Comissão da Verdade, mesmo com aquela minoria que teima em esconder os fatos, ela será vitoriosa e o Brasil será uma democracia para sempre. Tchau. Tchau.